Olá meus olhos espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo a gente baixou aqui mais um jogo que é o Polis versus Prisoner, tá? Polícia versus Prisioneiro em português e vamos experimentar o jogo aqui para ver qual é. Acabei de instalar, eu não joguei ainda, tá? Eu gosto de já jogar a primeira vez e gravando para ter uma experiência assim mais natural, tá? Eu vi a galera reclamando lá no feedback do Google Play que tem muitas propagandas pelo... Então eu vi a galera reclamando que tem muita propaganda, vamos ver se é isso mesmo. Mas aparentemente é um jogo padrão para celular, não é ruim não, viu? Pelo que eu já senti aqui, mas vamos ver conforme vai passando aqui para ver. Two versus one, interesting. Dois contra um, interessante. None of your business fish, né? De sua conta, otário. Watch your words, old man. Cuidado com as suas palavras. Como ousa. Defeat these two guys. Destrua ou derrote esses dois caras. O louco, velho. Tá difícil, hein? O negócio aqui é pancadaria. E aqui a gente tem prisioneiro que a gente vai libertar ele, será? Vamos conversar com ele aqui. Você está bem? É... O que eles fizeram com você? É... Realmente... E o pior é que essas propagandas que não tem como pular é um pouco chatinho. Deixa eu dar um pause no vídeo aqui, pra poupar vocês. Ok? É... Realmente... E o pior é que essas propagandas que não tem como pular é um pouco chatinho. Deixa eu dar um pause no vídeo aqui, pra poupar vocês. Ok, voltamos. Aqui tem 200, alguma coisa aqui, que não deu pra pegar não, mas vamos... Dinheiro. Tá? Vamos ver esse outro aqui. Diamonds is less than what you need to get an extra chance. Não quero assistir vídeo nenhum. Vamos lá. Back. Deve ser aqui. Aqui pra avaliar o jogo, não. Tá? You have a batch of supplies to view the edit collection. Tap other errors to close the popup. Não quero ver anúncio, não. Tap other errors... Não. Tô aqui no outro lado pra fechar a propaganda. E essa aqui é a fase 2, pelo jeito. Vamos lá. É... Verifique as missões e as posições dos inimigos no mapa. Tá beleza? Aham. Mas aqui ele tem uma... Várias flechinhas ali, já que vai facilitar o trampo aqui, né? Porra aí. Testei a granada ali. Vamos ver o que ele fala. Apareceu mais um recurso aqui, ó. Tá? Que essa cambalhotinha aqui deve ser pra fugir dos inimigos. Imagino eu. Quer dizer, quase certeza que é isso, né? Conversar aqui. Pessoal, vocês sentem que demoramos muito pra ler aqui. Aqui o inglês, às vezes, tipo, é foda de você ler e já ir traduzindo. Às vezes você tem que ler primeiro e depois traduzir. E acaba demorando muito tempo. Então, nesse caso, se eu estiver demorando muito, dá dois toquinhos na tela aí, se eu estiver pelo celular, que você adianta. Tá? Estive enchendo muito o saco pra esperar. Agora vai pro escritório. Seu alvo sempre estará marcado no mapa. Tá. Então, a melhor maneira de a gente se orientar é por ali. Mas deixa eu ver se eu já não estou errado aqui, né? Ah, tem isso aqui também, pessoal. Olha só que interessante. Facilita um pouco aqui, ó. Na hora de caminhar com ele, você deslizar com o dedo direito e mais anúncio, pessoal. Pelo menos agora esse daqui não é aquele que tem que esperar. Mas será que eu passei missão já? Acho que sim. Hum, hum, hum. Ganhei uma faca aqui. Come back. Os loadings também são rápidos, ainda bem. Tá? E a gente já está na fase 3. Deixa eu ver quantos minutos foi de vídeo. Cinco minutos. Tá, vamos lá. Clique em qualquer região para desbloquear. Vamos ver. E agora, cara? Como é que eu vou saber aqui? O lugar que eu tenho aqui. Porra, velho. Tchau. Ná, tá. Acho que é isso. Vamos ver. É isso mesmo. Ainda bem que é na sequência. não esqueci achei que era um uma sequência que a gente ia ter que adivinhar daí e complicar tudo né e vejo que é para cá e não e aqui ó o negócio que louco e tu tá de brincadeira cara não tô agora ficou meio confusa a parada aqui mano tá ali acho que é aqui né a tá bom as missões aqui as primeiras missões estão muito fáceis as primeiras missões estão super fáceis vamos ver as próximas aqui estamos aqui na quarta agora vamos lá polis versus prisoner e aqui pelo jeito tem uma câmera de nossa meio espaço de celular tá indo pro saco vamos ver se até quando a gente vai conseguir gravar tem um tá vamos ver aqui ali a gente tem a caramba eu achava que ele não encostar na parede a câmera não ia me pegar cara só que vai dar um restart deixa eu ver aqui vai upgrade tal 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 aqui a gente tem um machado aqui só que eu tenho que assistir um anúncio para pegar ele cara é incrível como esse jogo tem anúncio mas vamos voltar e será que ele vai voltar desde o começo papai não acredito não sei ah não tá ele volta no começo da fase mas não volta no começo aqui dá se eu ficar aqui é uma outra câmera de segurança você precisa encontrar o console e desligar lá ae quase rapaz que ela me pega bom aqui essa partezinha também é meio chata eu acho que futuramente essas combinações que não vão ser em sequência mais viu tudo indica tá vamos entrar aqui no elevador tem algo aqui a te tem algo aqui vamos ah tá encontrei aqui uma um objeto aqui que eu não sei quê que é mas vamos descobrir a gente vai tem que que descobrir bora lá aqui tem outro ponto verde aqui e entrar deixa eu ver aqui essa parte tá difícil rodes quadrados pra fazer os números vizinhos do mesmo caramba, tá meio confuso vamos ver ah, entendi é, ele foi explicando ali as primeiras fases ele tá bem explicativo tá bem explicando aqui como que é e tal cara, eu tô gostando do visual desse jogo aqui se você pegar, por exemplo esses consoles mais antigos ele tem um visual aqui de Playstation 2 mais ou menos são jogos que estão ficando cada vez mais avançados para os celulares opa porque eu acho que tem que sei lá, mudar o conceito de produzir jogos pra celulares é muito há quem diz que é muito P2Win e isso desagrada muito a galera aí que é acostumado com o console beleza pessoal se eu acabar o vídeo no seco sem me despedir é porque acabou o espaço do celular e ele interrompeu a gravação beleza então é bem provável que isso aconteça daqui a alguns minutos porque ele já mostrou o aviso que a gente está ficando sem espaço então é bem provável que dê uma parada no seco aí sem eu me despedir de vocês uma arma encontrada é toque para trocar a sua arma então aqui eu tô com o louco velho já era opa o bom aqui que ele já joga a mira aqui no cidadão aqui e você a única coisa que você tem que fazer é meter bala aperta ali na balinha ali uai e agora o que está pegando aqui velho chave né cavalo senão ele não vai abrir agora adivinhe a senha mais ou menos é mostrado no símbolo que bate caramba velho a senha e aí a senha